Olha que prato lindo! É um vinagrete maravilhoso, que vocês vão aprender a fazer hoje. Perfeito! Maravilhoso! Olha! Então a gente chama de vinagrete tudo, mas o verdadeiro molho de vinagrete é um molho francês, que é isso, são três partes de algum tipo de azeite ou óleo vegetal, com uma parte ácida, que pode ser limão ou vinagre. Certo? Mas aqui a gente chama de molho vinagrete e a gente vai fazer hoje o vinagrete de abobrinha. As quantidades também é a gosto. O importante por ser esse vinagrete um de abobrinha é que vocês destaquem a abobrinha. Tá bom? Então aqui eu vou usar uma abobrinha, essa minha é uma abobrinha pequena. Pra minha casa eu vou usar meia cebola branca, meia cebola roxa, uma tomate. Eu vou usar essa tomate inteira, é importante que seja firme. Eu sempre digo pra vocês usarem a semente, mas pra o vinagrete é importante que vocês tirem. Então eu vou tirar a semente da tomate, vou tirar a semente da abobrinha também. Vou usar a cebolinha, vou usar o suco e vou usar a raspa do limão. Vou usar o pimentão amarelo. Uma colher de sobremesa de mostarda. Uma colher de chá de pimenta calabresa. Vocês podem usar também a pimenta de moça e retirar a semente, né? Também vai a seu gosto, se você gosta mais picante, pode ficar à vontade. Ali tem 30 ovos de codorna, que eu já descasquei uns pra adiantar. Vou usar mel, se você não tiver mel você pode usar açúcar, azeite e sal. Vinagre também, vou usar vinagre e vou usar o limão, vou usar os dois, certo? Você pode usar vinagre de maçã, eu tô usando vinagre de álcool. Pode ficar à vontade com qualquer um dos dois também. Pra quem não sabe descascar ovo de codorna, aqui aperta um pouquinho e tira aqui. Eu tô mostrando isso a vocês também por outro motivo. É importante que vocês não deixem chegar na gema. Que é pra gema não fugir pra o molho, né? Pra não ficar um molho feio no vinagre. Principalmente se você for comercializar. Então vocês façam isso. E depois que vocês tirarem, vocês vão lavar os ovos. Passar embaixo de água correndo, pra não ficar nenhuma casquinha. Certo? Então vocês quebram o ovo bem devagarzinho e vão tirando aqui na lateral que fica mais fácil. E não deixem. Se você quebrar algum que chegar na gema, aí vocês dispensam. Não colocam no vinagrete não. Outra coisa também. Eu acho que eu vou colocar umas azeitonas. E isso é opcional. Certo? Ficam uns resíduos de casquinha. Então vocês têm que tomar cuidado. E se chegar na gema, se quebrar a clara, aí vocês não coloquem. Tem que deixar assim, bem limpinho. Certo? Com a abobrinha eu vou tirar as duas pontas. Vou botar no meio. No meio novamente. Se você estiver fazendo pra casa, aí não tem problema não. Mas aqui eu vou tirar as sementes, que é pra elas não soltarem no vinagrete. E não precisa nem jogar fora. Então pra você aproveitar as sementes, você faz um omelete e coloca dentro. Um arroz refogado. Uma sopa. O importante é que ela não fique no vinagrete. Certo? Você tira as sementes, pode tirar com a colherzinha também. Depois que eu fizer isso com a abobrinha, aí eu vou aqui, ó. Cortar. Em cubinhos. Pequenos. E vou procurar fazer isso com as velozinhas todas que eu vou usar. Vocês vão ver que a abobrinha rende muito. E quando a gente começar a cortar tudo, a tomata, a cebola, rende muito. Ó, cubinhos pequenos. Certo? E colocar tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Como assim vocês vão precisar da raspinha. Então eu vou fazer isso com o limão todo. Sem pegar a parte branca. Certo? Ó, só a raspinha. Foi o que me rendeu da raspinha. E eu já vou colocar aqui junto com a mostarda e com a pimenta calabresa. Para a gente fazer o vinagrete também, o importante é a gente começar já pelo molho. Então isso aqui é o meu molho vinagrete, bem brasileiro, com o meu tempero. Aqui a gente vai começar. Eu vou colocar gelo. Aqui tem a quantidade de limão, que rendeu de um limão grande. Aqui é um quarto de xícara. O limão grande que você tiver em casa. Como eu disse, o verdadeiro vinagrete, né? Que foi criado lá na França. Eles são três partes de gordura para uma parte ácida. Eu vou colocar aqui uma parte só de azeite. Certo? E isso é a gosto. Já coloquei limão. Aí eu vou colocar aqui também. A mesma quantidade de limão, eu vou colocar de vinagre de alvo. Que pode ser o vinagre de maçã. O importante aqui é que seja o vinagre branco. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de mel. Uma. Duas. Colher de sopa rasa. Pode ser uma colher de sopa de açúcar. Só se você não puder mesmo, que você não coloque. O mel aqui vai ajudar a equilibrar o sabor. Dessa acidez toda que a gente colocou aqui. Já vou colocar aqui a pimenta, a raspa do limão e a mostarda. Aqui tem uma colher de sobremesa de mostarda. E uma colher de chá de pimenta calabresa. No verdadeiro vinagrete não vai água também não. É só uma emoção que faz ou com gafo ou com fulé. Porque no vídeo que eu fiz aqui da salada com molho de limão e vinagre de maçã, eu emocionei lá e ele ficou um molho bem cremoso. Então é mais ou menos aquilo que eles fazem, entendeu? Que aí chama de vinagrete. Mas aqui no Brasil, colocou vinagre, a gente tá chamando de vinagrete. E vou colocar um pouco de água. E no final eu ainda vou acertar pra saber como é que tá de acidez. Aí já ia esquecendo. Vou colocar por enquanto duas colheres de chá rasa de sal. Por enquanto. No final também eu acerto. Aí eu comecei aqui cortando a abobrinha pra mostrar a vocês que eu ia tirar o caroço. Mas o ideal é que vocês comecem com o que for ácido. Então vocês vão começar pela cebola. Se vocês quiserem colocar um dentinho de alho, podem, eu não coloco. Mas vocês podem colocar um dentinho de alho, um meio raladinho. Ou podem passar o alho no próprio local onde vocês vão colocar o vinagrete de vocês. Eu comecei pela abobrinha, mas o ideal é que vocês comecem pelas verduras que forem usar, que forem ácidas. Pra ela já ir perdendo a acidez aqui dentro. Aí vocês fazem primeiro o molho, porque vocês já vão colocando aquilo. Por isso que também o gelo já tá aqui. Certo? Vocês vão fazendo isso. Aí vai começar agora. Corta a cebola. Que é o que eu vou fazer agora. Já vem pra cá. Tampa. Aí pode colocar na geladeira. Enquanto corta a próxima verdura. Ou se tiver num local que vai fazer muito, uma grande quantidade. Vai tampando, cortando e colocando aqui. Tampa. Corta. Vai colocando aqui. Agora eu vou cortar a cebola e repetir o mesmo processo. Como a minha cebola tá grande pra mim, pra quantidade que eu tô usando, e eu quero abobrinha se destaque, então só vou usar meio de cada. Mas vocês podem usar a quantidade que vocês quiserem, como eu falei. Aí aqui, eu cortei no meio. E vou cortar em cubinhos também. Tá vendo que é mais ou menos tudo do mesmo tamanho. E eu não vou passar aqui no meio pra fazer aquele... O gronoasa certinho. Não vou fazer isso. O importante é que fiquem cubinhos. Pequenos. E o mais bonitinho que vocês conseguirem fazer. E limpa. Aí vocês tiram as duas pontinhas. A pele. E faz a mesma coisa. Toma isso aqui. Vira. A própria cebola já vai soltando e lhe dando uns quadradinhos bem bonitinhos. Certo? Essa é a quantidade de cebola que eu vou usar pra aquela minha abobrinha, que não é tão grande. E depois que a gente tira a semente, fica menos ainda, né? Então eu não vi necessidade de usar a cebola inteira. Então essa é a quantidade aqui que eu vou usar de cebola. E como eu disse a vocês, já vai juntando aqui. E agora sim. A cebola que era pra ter sido a primeira, já vai perdendo a acidez aqui dentro. E o gelo já vai deixando bem geladinho o nosso vinagre. Aí eu já vou colocar aqui. Que eu não disse a vocês, mas ó. A azeitona tem um, sobrou aqui. Eu vou colocar aqui. Se vocês têm também, coloquem. Se não quiser, não coloquem. Essa aqui, inclusive, é com caroço. Se for pra comercializar, vocês sabem que tem que tirar o caroço. Mas o que eu tô fazendo pra casa. Aí vocês vão agregando o que vocês quiserem. Pimenta biquinho. Fica legal aqui. Continua fazendo, cortando e colocando aqui o que vocês quiserem. A tomate corta no meio. Vou botar aqui no meio, novamente, pra facilitar de tirar a semente. Tiro aqui a pontinha. E aqui, ó. Aí eu tiro a semente pra cima. E a mesma coisa. A tomate eu vou usar toda. Terminou, vai pra lá também. Pimentão agora pra tirar a semente. Tirar essa partezinha branca. Principalmente se você for comercializar. Pra ninguém ver. E aqui, a mesma coisinha. Procure cortar os cubinhos bem bonitinhos. E mais ou menos todos na mesma largura. Eu acho que eu só vou cortar meio. Isso tudo, como eu falei, é a gosto. É um vinagrete de abobrinha. Então o importante aqui é que a abobrinha sobressaia. Pode agregar aqui um tomate verde. Aquele mais branquinho, que dá uma crocância. Fica legal. E aí eu vou perguntar a vocês. Vocês têm olhado aqui a playlist de comida caseira. Que vocês pedem tanto aqui no canal. Comidas caseiras. Pra diferenciar o cardápio de vocês em casa. Tô colocando aqui umas comidinhas também. Porque tem muita dona de casa. Que me pede, né? Que não pode comer muita gordura. Que tá fazendo dieta. Pra pessoas diabéticas, né? Não tão podendo com carboidrato. Então tem aqui uns vídeos de comida saudável. Comidas low carb. Olhem lá. Dona de casa tem que cuidar da saúde também. Então tem muita comida saudável aqui saindo no canal. As outras, quem pode comer, vai continuar comendo. Existe. Eu vou continuar postando aqui no canal. Mas existe comida pra quem precisa de uma alimentação, por exemplo, sem glúten. Sem açúcar. Que não pode comer farinha de trigo. Existe esse tipo de alimentação também. Então vamos ter calma aí nos comentários com esse tipo de coisa aí. Vamos ter respeito também. Tá certo? Que isso é o mais importante. Então vamos ter respeito. Que culinária é isso. Existem pessoas que podem comer glúten, tem pessoas que podem comer carboidrato, tem pessoas que podem comer açúcar e existem pessoas que não podem. Então a gente tá aqui, cozinheiros, existem pra isso. Pra criar sabor e adaptar receitas com todo tipo de produto. Tá bom? Então aqui, terminei com o pimentão. Agora vai pra lá também. Pimentão. Amarelo, pra dar uma coisa delícia. Colocar aqui a cebolinha. Vocês podem colocar coentro, salsinha, o que vocês gostarem. Deixa eu colocar aqui. Ó que lindo. Não esqueçam, não saiam do vídeo sem deixar um like. Isso é muito importante. E ajuda muito o canal. Ovo de codorna, vocês colocam o quanto quiser. A azeitona, pode colocar a azeitona preta, vai dar um destaque aqui também. Fica linda aqui. Eu coloquei aqui de última hora, porque é a que eu tenho. Mas a azeitona preta fica linda. Esse vinagreta eu tô acostumada a fazer, inclusive pra festa. Eu faço ele com a azeitona preta. Fica belíssimo. Mas agora aqui você experimenta. Como é que ele tá de acidez. De sal, pra mim tá ótimo. Nos fundos de chá. Esse aqui vocês vão experimentando. E vocês, óbvio, vocês podem aumentar. Isso aqui eu tô fazendo pra minha casa. Então essa quantidade que tem aqui, pra mim tá ótimo. Outra coisa que eu vou dar uma dica pra vocês. Essa quantidade toda que a gente colocou aqui, né? Mel, a gente colocou pimenta, a gente colocou sal. Se você não tiver pimenta calabresa, nem tiver dedo de moça, quiser substituir aqui, pode botar só a pimenta do reino também que fica legal. Tem mostarda, tem um monte de coisa legal aqui. Consomem aqui as verduras, consomem tudo aqui. Vocês podem coar isso aqui. Isso aqui vocês podem congelar. Esse molho aqui que tá aqui. E vocês podem reutilizar. Vocês podem congelar esse molho aqui. Vocês não são obrigados a jogar fora, não. Claro que se for uma coisa num churrasco que vocês não estão tomando conta, mas na casa de vocês, vocês podem congelar esse molho aqui. Lá no seu congelador, no seu freezer. E reutilizar ele, certo? Se for uma coisa organizada, esse molho aqui você reutiliza tranquilo. É um molho delicioso. A intenção aqui foi mostrar esse tempero. Mostarda, limão, raspa de limão. É um molho maravilhoso. Tem azeite, é um molho riquíssimo. Então vocês têm como reutilizar. Vocês vão tirando ele com escumadeira. A não ser quem queira tomar realmente esse caldo extremamente ácido, né? Porque tem limão, tem vinagre. Se você for do tipo que aproveita só com um churrasco, com a farofinha ali, do jeito que vocês estão acostumados a consumir, esse molho vocês utilizam, tá bom? Vocês podem congelar. Tá fazendo uma carne de panela. Vocês gostam de utilizar vinagre, como eu utilizo, né? Pra fazer algum ensopado. Sopa, qualquer coisa que vocês utilizem vinagre, vocês podem utilizar ele no lugar, né? Pra dar acidez que você usaria o vinagre, que usaria o limão. Vocês podem usar esse molho. Coloca numa garrafinha, coloca em pouca quantidade. E vão utilizando, que é um tempero maravilhoso. Peguei aqui um pedacinho de carne com a farofinha. E se vocês quiserem, eu coloco no canal. Eu vou colocar aqui. Já no prato, pra se alimentar. Ó, que prato lindo. Não sei como é que vai aparecer. Façam esse vinagrete. Coloquem aí nos comentários se vocês fizeram. Tá perfeito, 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 perfeito. Que delícia de acompanhamento pro churrasco do final de semana. É um vinagrete maravilhoso. Legal, né, gente, essa receita, então? Quem não fez ainda, faça. Comenta aí. Me digam o que achou, que eu vou gostar de saber. Tá certo? Vão lá na descrição do vídeo, que eu deixo todos os ingredientes, como sempre. Todos os detalhes pra vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal, né? Ativar as notificações. E deixar um like, que é pra me ajudar. Tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.